Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui então reiniciando o Resident Evil 4, conseguimos então resgatar a Ashley e agora a gente vai seguir em busca de uma cura, porque como vimos no outro episódio, tanto a Ashley quanto o Leon estão com as plagas, então vamos atrás da cura e vamos arrumar uma maneira de sair daqui, certo? Seguimos o baile E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gostei mais E aí 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 Vamos ver o que o mercador tem para nós A gente está com bastante dinheiro aqui, vamos vender esse aqui que não tem nada para combinar Obrigado 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 O que você está comprando? A Red 9 já está disponível Excelente Então nós já vamos comprá-la A Punisher dá para vender? Ah O que você está comprando? Essa aqui é top Firepower dela é muito bom Eu sempre joguei com ela No Playstation 2 Com a Red 9 Justamente pelo Firepower dela Só que a cadência dela é meio ruim Mas aqui tem um estoquezinho dela Mas ocupa muito espaço Vou segurar um pouco E a metralhadora Vou aumentar um pouquinho já Isso aí O Firepower dela é 1.6 A Handgun antes era 1.0 É quase o dobro Então a gente tá com um Ganhão na mão quase Vamos lá Agarrem-lo Os ganados estão Ah, não vi Você queimou Ah, pegaram essa Pegaram de novo Vamos ter que apelar Vem Ashley Bora, 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 bora Não Não Vem, 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 vem Ah, se abaixou Vou ter que matar Esses ganados aqui Não adianta Vamos dar uma vida E vamos aqui Vamos aqui Entrando Não Ah, bora, bora Bora, cedo Vou ver se eu acho Uma cura aqui pra Ashley Não gastar a minha Vermelhinha lá Ai, ai Bom Eu não vou Arriscar ela Vou usar essa aqui Todo mundo bem Ah, não vi as armadilhas Bora Se esconder agora Aqui Vamos ver o que tem pra cá Mais shot Seguimos, seguimos Por que eu esqueci essa medalhinha Tirar nela Você foi Bora aqui Aqui tá vindo bastante gente Beleza Beleza Bom Vou ter que mandar Lord Settler Lord Settler Quer vir a tempo Tchau Beleza Vamos ver o que tem pra cá Lembrando que a gente já passou Aqui nesse Nesse cenário, né Só que agora tá de noite Tá chovendo E a gente tem que ir numa outra porta Que tá ali Mais uma ervinha Show Quem é que me viu já Mais umas missões Vou Escapei Aqui Não é isso Não é certo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu não vou gastar uma flecha Nela Ai, morre Fazemos uma mervinha Bora Mais uma Mais munição Já dá pra Já dá pra Já dá pra Já dá pra Venha Venha Gostar Beleza Vamos pegar a Ashley É, eu vou ter que me recuperar Daquelas Rateadas Que eu dei lá no meio Não me lembrei Dessas armadilhas Aqui Vou ter que me recuperar Tô deixando algumas medalhas Dessas pra trás Porque eu já Concluí o objetivo ali, né Que era Juntar no mínimo 10 E trocar pela Punisher, né Que eu já vendi, inclusive Bom Aqui tem um mercador Ótimo Vamos ver se ele tem um spray de vida Aqui pra Vender Tenho dois Ótimo Isso que eu preciso Então Vamos Organizar aqui Mervinha Tá Não tem mais espaço Vou comprar ou trocar por essas munições Aqui Não tem problema Então Então Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Leon, eu tenho algumas notícias Eu gostaria de não ouvir Bem, eu tenho medo de te dizer De qualquer forma Nós perdemos contato com o chopper Alguém deve ter pecado Mas nós não podemos determinar quem Ótimo Nós preparamos outro chopper Para você No entanto Eu quero que você Heada para o ponto de extracção Entendido Então o Leon foi avisado Que tiveram algum problema Com o helicóptero E que ela vai providenciar outro Então Vamos ter que Ganhar um pouco de tempo Até chegar outro helicóptero O que vamos fazer, Leon? É difícil dizer Mas nós somos sanduíche Não é certo? Pronto Em aquela cabine Não do pequeno O Lewis é bem debochado, né? Acho que ele ficou com dúvida Se ela está infectada ou não O que é que você tem um problema Antes de se tornar um Um deles De qualquer forma Olha Ashi 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 Vamos combinar Ótimo Bastante vida Vou apurar esse armário aqui também E esse aqui também Ganhar um pouco de tempo Shotgun Ai, eu preciso de munição pra shot Bom, depois eu pego Em cima tem mais coisas Depois eu pego também Vai começar Bora, turma Vamos quebrar Ainda não Obrigado Vamos esperar um pouquinho Beleza Ah Tudo bem Tomando Vamos ver Vou jogar uma Dessa aqui Já libera espaço Beleza Beleza Vou carregar shot Mais missão Mais missão Mais missão Ótimo Ótimo Já Upstairs Vamos Essa aqui Só pra Garantir Vou pegar Essa munição ali Ai Beleza Sobe 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 Flash Também Vamos Uh Vou jogar Um Uh 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 E? E tenso Ah, mais um Liana Use isto Ops, tem as plagas Liana, você está bem? Liana, você está bem? Vou usar esta verdinha aqui Grande grenade Tchau Tchau Vai Vai, beleza Use isto Mano, isto nunca termina É verdade Não termina, não termina Vámonos Vámonos Parece que eles estão voltando Ah, sim O que fazemos agora? A ponte que eu passei para chegar aqui está fora Então eu acho que não temos a escolha, mas para continuar indo Eu esqueci de algo Vocês vão para frente Lewis Lewis disse que esqueceu alguma coisa E mandou nós ir na frente Ih, fim do capítulo Nossa Esse aí não foi fácil Bom Vou organizar um pouco esta casa aqui Fiquei meio sem vida Tá Carregadinho Ver se ficou alguma coisa lá em cima para pegar aqui Ótimo Aqui tem mais munição Ah, uma flechezinha Como é bom ter Vou dar um tiro de 12 aqui para Gastar Carregar ela Pegar a fleche Agora eu posso dizer Eu não quis falar antes Para não Para não agorar, como se diz Ou azarar nós ali Mas Eu não morri ainda Ainda não morri no game Aí Vamos ver aqui se o mercador tem alguma coisa Nada de mais Eu não vou upar Red 9 Eu quero outra pistola depois Vamos ver aqui se tem alguma cura Vamos por aqui então Vamos abrir o lado esquerdo Aqui o lado esquerdo Tem um gigante E o lado direito Tem ganados Então nós vamos vir pelo lado esquerdo Eu não vou abrir o lado esquerdo Aqui o lado esquerdo Ainda não pode abrir o lado esquerdo Não pode abrir o lado esquerdo Ah, aqui. Esse mesmo. Vamos lá, vamos lá. Leon! Oi ai ai, parece que eu errei, não é mesmo? Morre. Olha, 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 olha. Ah, esqueci de pegar a chave. Tá dentro de uma cabaninha ali atrás. É, agora ficou complicado. Vamos ter que achar lá. Ui. Por aqui. Vamos achar, vamos achar. Ui. A câmera não ajuda muito. Aqui eu acho. Bora, 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 bora. Uh, feito. É, eu tô realmente com o inventário muito cheio. Bora, bora, bora. Bora enfrentar alguns ganados aqui. Aqui dentro. Aqui. Aqui. Só tem um riff. Vamos trocar por essas duas aqui. Beleza. Vamos ver o que o mercador tem aqui em cima. Bem-vindo. Bem-vindo. Tem uma seleção que vem. Na área de novidades. Peguimos. Vamos carregar. Ali é a porta que tem que seguir pro jogo. Então nós vamos... Ah, dali se a gente tivesse ido pelo outro caminho, a gente sairia daquela porta vermelha ali. Então vamos adiante. Vamos adiante. Vamos adiante. Oh. Teleférico. Vou pegar aqui, ó. Ai, ai, sensibilidade. Que bom, já tomei uma. Esses dois aqui. Tem uma aqui desse lado. Ai. Beleza. Beleza. Ah. Mas eu não vi esse. A gente tinha terminado já. Fiquei mal de vida ainda. É, tô sentindo falta de pegar uma vida aqui, tio. Vamos por lá. Deixa eu ver uma coisa. Pra cá. Vimos aqui. É, eu não tenho espaço pra nada, mas... É, tem munição da pistola. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Ó, eu sei que lá tem uma pedrinha pra eu pegar. Mas eu vou vir na missão do jogo primeiro. Tem um mercador aqui embaixo. Ali. E eu consigo me equipar bem. Uma munição pra shot. Bem-vindo. Vamos falar com ele aqui. O que você está comprando? Ele tem um spray pra nós. Vamos fazer o seguinte. Vamos comprar esse aqui. Vai ter que ser por essas munições aqui. Aí, eu vou usar um. Ficar com a vida cheia. E agora eu compro outro. Aí. Munição pra shot, mas... Tá legal, sim. Vambora. Vambora. Eu... Eu... Você melhor ficar fora. Ashley, vai se esconder. Sim. Dei, seu Leo, hein? Nossa senhora Quase errei Hasta luego Hasta luego Vamos, tá brabo Já vamos de Assim de área De novo Que coisa boa Bora, Leon, bora, Leon Oi Vamos lá Seu, 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 oop. Seu, se, 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 sem diário não vou pegar o olhinho ainda é qualquer olhinho aqui para não pegar errado ela é aqui o prato primeiro ótima ervinha em cima e mais uma ervinha combinar e nós não temos espaço e vamos ver dá para fazer é mas essa aqui não dá para ficar sem eu vou trocar por uma flash por mais que elas sejam úteis também beleza a mesma ervinha verde aqui e que dá para tirar graças 13 munições e bastante a pistola organizada aqui no bolo e aí e aí e aí é ó bolo aí pegar o olhinho você pegou o olho falso tudo jóia vamos adiante agora esse olhinho aqui a gente coloca lá na porta para liberar a porta eu achei para trás essas a ser a shot que eu acho que dá para pegar e você se liberou alguma coisa e não vamos agora nós vamos lá pegar a pedrinha a gente vai combinar com a máscara ou com o bolha chegou assim já a loucura é o foro e aí E aí E aí E aí E aí e aqui e esse cara que a gente combina com falta só uma parte eu não me lembro se eu tomara que eu não tenha passado por essa parte ainda mas e eu acho que é mais adiante E aí E aí e vamos voltar E aí E aí e agora é com a não tem o percurso show o nosso mal e eu acho que tem munição para o rio E aí e eu vou ficar com a metralhadora é só para garantir E aí e olha aí o castelo e que tem uma cacine e volta 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 E aí E aí e nós vamos embora não precisa direção ao castelo o outro lado da ponte e aí 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 Vamos ao castelo do Salazar, finalmente. Olha só. Cheio de itens que eu não posso pegar. Ai, ai. Bom, vamos vir aqui primeiro. Eu acho que ele tem uma maleta maior. Bem-vindo. Acho que é agora. Temos alguns raros. O que é você, cara? Graças a Deus. Ah, mais espaço. Vamos pegar aqui a servinha. Deixa eu pegar aquela granada. Antes que ela suma. Vamos ver esses outros itens aqui também. Tem um deles que tem uma cobrinha. Se eu não me engano. Vamos ver aqui. Esse ali. Mais um ovo. Algumas barras de ouro. E... Mais um barril aqui. Show. Vamos lá. O que você compra? O que você compra? Black Tail. Do mesmo que eu quero. Broken Butterfly. Eu não vou comprar. E Outgun. Embora tentadora. Eu acho que eu não vou comprar também. Eu vou esperar. E o rifle automático. Nós vamos ter que comprar. Mini Trauer. Segurar também. Scoop para o rifle. Tá. Vamos vender primeiro. Nós vamos vender a Red 9. Vamos vender o rifle. Vamos vender o rifle. Vamos vender uns spinion. E é isso. Vou comprar agora. Black Tail. Vamos vender o rifle. O rifle. O rifle é o automático. não tem dinheiro não tem dinheiro estrangeiro pobre mas não tem problema já tá com a black tail aqui vou organizar esse baú e as flechas para cá e eu vim aqui ou vamos assim a chute pau escopo do rio e agora sim seguimos do castelo apertei o botão errado vamos ver vamos securizar ele não beleza e mais um lá em cima acho que você pegar daqui e lá Olá. Isso aí. Vamos ver o Black Tale agora. Aí está. Matá-lo! Oi. Batei um barril. Ah, deu bem na frente. Agora vai. Aí. Ok, minha Spinel. Vamos aderir. Eu não sei o que tem aqui. Ah, é assim. Eu tenho que subir essa. Ah. Tem um barril. Tem. Ah. Oh. e agora a gente tá enfrentando os monges aqui uma ervinha amarela, sempre bom deixa eu dar uma olhada aqui quase me acertou tá, lá já foi ver se tem pra cá uma coisa, não, tá ouvindo barulho aqui trazer o ganho aqui pra cima, ai, para barulhão, barulhão feita o brick esse aqui liberada a porta vamos lá ah, tem mais um baúzinho lá eu vou dizer, eu acho que eu nunca vi esse baú aqui ah, não, já vi sim eu lembro do item eu lembro do item tá uma parte com tem ação, mas eu tô achando meio meio devagar a coisa tem pra vender aqui esse pneu tem um eu tenho dois obrigado o que você está vendendo? isso é tudo? o que você está comprando? isso é tudo, estrangeiro? isso é o que você está comprando? tem mais um poder de mim come back at a time Leon, onde está a localização atual? Nós decidimos estar em um castelo, mas parece que era um bom movimento. Quer dizer... Bem, parece que esse castelo também está conectado com os Iluminados. Eles não precisam ter muitos visitantes aqui, porque eles me dão um bom prazer. Parece ruim. Eu tenho uma ideia, Leon. Eu preciso que... O que? Repare, Hunnigan. Então, Hunnigan perguntou pra ele a localização dele. Ele comentou que estava fugindo dos ganados e entrou num castelo. Só que foi um bad move, como ele diz, né? Foi uma decisão ruim. Porque ele está sendo aí muito bem recebido. Só que não. Espada. Só ouvi a risadinha. Vamos ver aqui. Ah, deixa eu pensar. Penso de shot. Oi. Vamos fazer aqui, ó. Mais um kit. E vamos usar uma granada dessa. Com certeza. O que você fez? o andar que preste mais vinha e para se recuperar e e a granada a um e matei a esto não vamos continuar e olha aí tecnicamente eu não morri você foi a Ashley eu não me lembro aqui a espada eu tenho que colocar lá e eu voltei antes bem esperto eu vou botar de prata aqui e a outra lá pelo menos eles estão mais Juntinho agora aqui o show o shot lá embaixo aham vou botar esse aqui aqui ah surgiu os carros aqui ah é aí não é jogo oi vambora daqui oi Nil luiz eu tenho algo para vocês ele disse que ele deixou caiu Deixou cair E o Louis está dizendo que sabe que eles estão infectados A Ashley queria ir junto com o Louis E ele vai voltar pra pegar O que ele queria alcançar pra eles Eu acho que é Um remédio, alguma coisa assim Pra as plagas, né Olha só Essa porta gigante Que não dá pra vir Dá Nós vamos ali primeiro, então Ou não, né Ah, que beleza Nem vou perder tempo Ah 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 um pouco perdido estou um pouco perdido aí estamos de hand grenade mataram o ashley de novo bom deixa eu ver o que tem nessa porta aqui é fechada é por aqui mesmo vamos lá matando a beleza eu poderia ter vindo por aqui antes beleza não adianta tem que ser com calma mais uma erguinha amarela vamos estourar aqui vamos organizar aqui um shot beleza E aí e bom aqui e a chave e rápido nessa esse golpe muito joia mas agora não matou de primeira agora sim a musiquinha chegou a acabar antes de terminar o golpe beleza é o jogo pegou um pouquinho mais de dificuldade aqui bastante gente mas vamos lá eu estava começando a me perguntar quando você poderia nos conhecer quem é você? me chamo Ramon Salazar Ramon Salazar ele foi honrado com o grande poder do Lord Saddler ele está sugerindo para o Leon e para a Ashley se renderem ela falando eu nunca vou me transformar em um deles e aí o Leon completa que não nós vamos encontrar a cura assim nós vamos ter que encontrar as três partes ali que completam aquela figura da direita para seguir adiante aqui certo bom eu vou encerrar esse episódio por aqui agradeço a todos por assistirem voltaremos em breve com a continuação da aventura teve aí nesse episódio duas mortes da Ashley mas faz parte seguimos muito obrigado gente e até o próximo vídeo